Oi pessoal, já começo dizendo pra você e desejando pra você um super axé. Fique comigo, venha aprender sobre magia, espiritualidade, astrologia, todo conhecimento da cultura da umbanda, do candomblé, da magia africana, você aprende aqui comigo no canal Mônica Bonfilho. Eu peço, inclusive, pra você se inscrever no canal, pra gente crescer unidos, tratando sobre espiritualidade. E deixe seu comentário, sempre depois que meu filho publica, eu dou um oi pra vocês, eu curto, sempre é uma curtida minha, eu curto, escrevo, respondo as dúvidas que eventualmente vocês possam ter, tá? E hoje eu queria ensinar algo muito simples, muito fácil pra fazer e a gente usa muito isso nos ritos afro-brasileiros. Eu aprendi, desenvolvi, quando há praticamente, tem 40 anos, eu fiz curso de urubá na USP durante quatro anos, eu aprendi com os meus professores algumas magias, alguns ritos e eu tô ensinando pra vocês, que vocês pediram muito pra mim. Então eu quero ensinar pra vocês um banho de canjica. Tá aqui, ó. O que que eu fiz, ó, não sei se dá pra ver, ó, eu coloquei aqui pra, no vidro, pra ficar fácil pra visualizar, embora nada dos ritos podem ser feitos em vidro, colocados no vidro, tá bom? Deu pra ver, filho? Ó, tá aqui, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai comprar um saquinho de canjica, de milho branco, tem 500, 500, 500, metade de um quilo, tem 500 gramas. O que que eu fiz? Eu coloquei em duas panelas de pressão, então eu coloquei um pouquinho do milho e outro. Se você quiser tirar aqueles amarelinhos, às vezes tem uma coisinha pretinha, você tira. Tirou, deu uma lavadinha, coloca, eu usei duas panelas de pressão hoje de manhã e coloquei água. Por que? Que eu preciso dessa água, é a água que me interessa, tá? Então, você vai fazer o banho de canjica. Você vai pegar, então, você cozinhou o milho, ele ficou gostosinho, veja se tá gostoso, você vai comer depois, tá? Você vai comer o milho, você vai fazer uma canjiquinha pra você. Então, você vai retirar com uma concha e vai colocar num balde essa água branca que está, que sai do cozimento. Então, o que que você vai fazer? Você vai tomar o banho, normal, tomou banho, passou sabonete, lavou o cabelo, o que você quiser. Tomou, tal. Aí você deu uma enxugadinha ou não, se tiver calor. Desligou a torneira. Aí você vai tomar o banho de canjica, que é chamado de banho de oxalá. Quem é oxalá? Oxalá é o rei de todos os orixás, é o pai de todos os orixás. Oxi significa luz. Oxalá, alá, significa branco. Então, é a força da luz branca, vamos dizer assim, tá? Então, ele é o pai e o criador de todos os orixás. E a comida dele preferida é a canjica. Depois eu posso até fazer aí, eu vou ensinar vocês a fazer a comida de oxalá pra fazer oferenda. Eu posso fazer um especial disso pra vocês. Então, o que que é essa água aqui? É a água da canjica que eu fiz. Eu coloquei num vidro, nada de coisas de ritos a gente usa em vidro, só coloquei pra vocês verem a cor que fica. Tomei meu banho, me ajoelhei, aí eu vou pegar com as duas mãos, põe num balde ou numa bacia, eu tenho uma bacia de ágata, né? Você pode pôr numa bacia. Com as duas mãos, você vai começar a jogar no corpo. Lembrando que essa água tá morninha, então você vai. Aí você fala, Mônica, o que que eu posso pedir? Você pode pedir paz, saúde, felicidade, prosperidade, abertura de caminhos, prosperidade. Você pode fazer uma mentalização. Você pode, olha, por exemplo, eu embora trafegue por várias religiões, pelo conhecimento de outras, eu gosto muito de fazer o Pai Nosso. Se você quiser fazer o Pai Nosso, você faz oração. Pode fazer, não tem problema que misture, eu sou espiritualista. No meu altar eu tenho, eu tenho o Arcanjo Miguel, eu tenho o meu caboclo, o meu caboclo Pena Verde, eu tenho todas as minhas entidades e mentores que me protegem. Tem uma imagem do Chico comigo quando eu estive lá, não tem problema. Isso é espiritualidade, né? Isso é ser espiritualista. Aí você vai tomando o banho. Por exemplo, eu fiz de propósito, ó. Quer ver, ó? Ó. Tá vendo? Tem canjica aqui. Ai, peraí, deixa eu ver se dá pra... Será que vai dar pra ver, ó? Não sei se dá pra ver, mas tem canjica aqui. Então, se você quiser, esse banho de canjica, você pode esfregar no corpo também e esfregar a canjica em você. Claro que depois do banho você vai ficar toda branca com um pedacinho de canjica no cabelo preso, o cabelo vai ficar preso no corpo. Se você não se importar, tudo bem. Mas depois que você fizer esse banho, você vai dar pequenas batidinhas, não pode tirar a essência do banho energético que você fez, tá? E aí você vai colocar uma roupa clarinha, então você vai evitar café, você vai evitar namorar com seu marido, com a sua esposa, você vai evitar chocolate, alguma coisa com pimenta, não é bom tomar refrigerante, você vai ficar... Vai assistir a TV, assiste um seriado, vai lá no Netflix e assiste. Geralmente, quando as pessoas tomam esse banho, dá muito frio depois, algumas sentem frio, embora esteja calor. Em alguns casos raros, a pessoa tem até um pouquinho de dor de barriga no outro dia. Curioso, né? É uma limpeza energética que tá acontecendo na pessoa. Então, deu pra entender? Você vai tomar o primeiro, ó. Eu cozinho, então, meio quilo de canjica. Eu coloquei hoje em duas panelas de pressão. Coloquei bastante água pra gerar essa água branca. Esse é o banho de Oxalá, tá? Deixei algum resíduo aqui de milho, ó. Ó, tá vendo, ó? Tem o milho aqui. Se você quiser, você pode esfregar esfregar o milho também. Os africanos, quando a gente tomava banho, então a gente ficava com uma camiseta e com shorts. Eles pegam a canjica e esfregavam, esfregavam no corpo, caso queira. Ou você só toma o banho de água, tá? Então, ó, eu vou pedir pro meu filho pegar isso daqui, pra não... Se eu tenho medo que caia. Eu usei, então, meio quilo. Terminou. Aí você fala, Mônica, ficou... A água escorreu pro ralo. Mas e o milho? Eu achei que ficou legal. Eu peguei todo o milho e passei em mim. Você vai pegar uma... Como é que chama, filho? Uma pazinha. Vai recolher. Coloca dentro daqueles saquinhos de supermercado, fecha e coloca do lado do teu lixo. Porque antigamente, há 30, 40 anos, a gente pegava os resíduos dos trabalhos, né? Das magias que a gente fazia, a gente despachava no rio, numa cachoeira. Hoje não, né? Hoje, por conta dessa consciência ambiental, a gente não faz mais isso. Mas você pode... Por exemplo, eu gosto da cabeça, porque o banho de axalá você pode fazer da cabeça aos pés. Se você não se sentir confortável, você pode usar do pescoço. Banhos de água e sal, sim, é do pescoço pra baixo. Por quê? Se você é filho de Oxalá ou Iemanjá, pode ser que o banho de sal queima a cabeça. Que eu vou... Inclusive, eu vou gravar daqui a pouquinho falando sobre o sal. Vocês usam muito sal. O sal é muito quente, ele queima. Tem que suir só um pouquinho, tá? Aí, o que que eu fiz com a sobra da canjica? Olha que bonitinho, ó. Eu fiz uma canjica vegana pra mim, ó. Eu coloquei leite vegano, né? Que, na verdade, é um leite vegetal. Coloquei cravo, coloquei... Oh, meu Deus! Aquele marronzinho. Canela. E coloquei raspinha, ó. E coloquei... Coloquei coco e raspinha de limão, ó. Nossa Senhora! Hum! Oxalá, é pá, é mesmo que coisa boa! Hum! Muito bom! E fiz! Olha, deu uma... Deu uma... Depois eu vou comer o resto, ó. Que delícia! Hum! E aqui, ó. Olha, com meio quilo, gente. Ó, com meio quilo, ó. Eu fiz, ó. Esse daqui não é vegano. Esse aqui é pro meu filho, pra minha nora e pra minha irmã, tá vendo? Então, tem coco ralado, a canjica, raspinhas de limão e cravo, que também é bom. Se você quiser colocar cravo, canela também é bom, o coco, que é o de Oxó, não tem problema, tá? Mas, prometo, o meu filho vai levar. Você pode pôr ali na mesa, filho? Prometo que eu faço, eu vou ensinar pra vocês as oferendas dos orixás, ensinado pelos nigerianos pra mim. Tem muita coisa diferente. Por exemplo, na Nigéria, a gente não usa aquelas roupas que se vê na Umbanda, no Candomblé, não usa. Eles amarram só um paninho, uma coisa muito discreta. A forma como eles incorporam também é bem diferente do que acontece no Brasil. Mas isso eu vou ensinar pra vocês. Como eu tô ao vivo, aqui pelo Instagram, vamos ver se eles têm alguma pergunta. Ah, que dia que você pode fazer esse banjo? A primeira pergunta deve ser sexta-feira, que é dia de Oxalá, tá? Vamos ver as perguntas se eles têm. Você vê pra mim, filha? Perguntas? A mais perguntada era qual o dia da semana? Isso. Qual o dia da semana? Se podia ser da cabeça, do pessoal. Ah, olha, oferenda de Oxalá, na verdade o banho de Oxalá, da cabeça aos pés, tá? Depois de tomar o banho e esfregar, joga fora onde? O que, filha? Jogar fora o quê? Então, lembra? Você vai fazer com a mão, você vai jogar o banho assim, você não pode pegar a balde e fazer isso. Você vai jogando, vai mentalizando, pedindo pro Oxalá abrir seus caminhos e acalmar. Esse banho é muito bom pra quem tá muito triste, depressivo, teve a perda de alguém, é bom pra abrir a cabeça pra os estudos, é bom pra purificar a casa, é bom pra você ficar feliz, harmoniosa, tranquila, pessoas que têm problemas de depressão, que estão sendo tratadas com remédio, quer ficar bem, quer ficar mais bem-humorada, ele tira encosto, tira energia ruim, tira obsessores. Esse é um banho espetacular, que a gente quando está reclusa no candomblé ou nos ritos africanos, a gente toma pra acalmar. Então a gente toma praticamente toda sexta-feira. Melhor horário que se pode fazer em criança. Pode fazer em criança, criança que tá nervosa, que tá irritada. Hoje eu vejo muitas crianças com espectro autismo, que às vezes não estão, elas não param. Então você pode fazer o banho na criança, é muito bom, tá? Ou, uma coisa boa, gente, vocês viram que eu acabei de mostrar a canjica pra vocês? Nos ritos africanos ou no candomblé, a gente toma o banho com aquela aguinha branca e a gente come a canjica. Tudo isso, o comer a canjica também vai me acalmar. Ele vai organizar meu corpo internamente, percebe? A canjica, ela é boa pra tudo. Basicamente a comida de Oxalá, que vai trazer tranquilidade pra mim. Tanto no meu corpo físico, mental e espiritual, e tudo. É ótimo, a gente faz sempre toda sexta-feira. Perguntas? Posso fazer hoje? Pode, você tem, faça. Olha, porque eu levanto muito cedo, era 13h40, 4h30, quando foi 6h eu coloquei a panela de pressão, né, pra cozinhar. Gente, acho que em 40 minutos estava cozido, preparei, deixei tudo organizado, depois fiz as pipoquinhas que eu vou ensinar também. Rapidinho. Posso fazer com menos de 500 gramas? Pode, pode, pode fazer só um pouquinho. Ah, outra coisa, até eu vou ver. E sobrou, gente, sobrou um tanto. Sabe o que eu fiz? Eu joguei no telhado. A canjica, quando você joga no telhado, acalma a casa também. Aí eu peguei uma outra parte, como tem muita pomba, tem muitos pássaros aqui, eu joguei pra eles no gramado aqui dos fundos, pra eles comerem um pouco do milho. Quer dizer, nada se perde nesse rito de limpeza. E o horário? O horário pode ser, eu não gosto muito da noite proxalar, até as 18h. Você pode fazer a hora que você quiser, até as 18h. Tudo bem? Então, terminou? Gostaram? Não é bacana? Um rito simples, tranquilo. Você pode pedir pra Oxalá e pra trazer paz e calma. Eu tenho outro vídeo gravado que eu ensinei o banho de boldo. E o banho de boldo também é de Oxalá. Então você pode ir começando a aprender. Eu vou ensinar várias coisas aí ao longo do ano, pra vocês aprenderem e agregarem esse conhecimento da magia africana. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Namastê, gratidão e um super axé Brasil pra você!